Pepe, vamos ver se o jogo anima. Diego Souza na entrada da grande área. Pepe, ficou cara a cara. Pepe, bateu! Goooool! É do Grêmio! Pepe! Pepe coloca o Grêmio na frente! O assunto do momento na hashtag é a invencibilidade do Grêmio. Olha que bola perigosa. Galhardo no peito pra trás. Edenilson! Rafael Klaus vai analisar o lance, se houve mão dentro da área ou não. Viu o espaço corporal, intercepta a passagem da bola. Pênalti a favor do Internacional deve ser marcado. E é pênalti pro Internacional. Autoriza Rafael Klaus. Lá vem o artilheiro, com calma. Thiago Galhardo bateu o pênalti! Goooool! É do Internacional!